Reginaldo Rossi do Ceará Conhecido como Reginaldo Rossi do Ceará Então, seja muito bem-vindo aqui, meu amigo E esperamos contar sempre com o seu presente Eu que agradeço o convite do meu amigo Rodaí, o Fritz A Interplay que vai explicar o que é o Fritz E eu fico feliz em ver uma reunião dessas posturas Onde se reúne os caúchos e também os cearenses Parabéns pela recepção Nós ficamos felizes, nós os cearenses ficamos felizes Por encontrar um evento tão bonito desse Uma domingueira tão especial Muito obrigado, viu? É, Deus, seja muito bem-vindo Calento em foco Do Brasil para o mundo Apoio Mobilaria Cordeiro Móveis Vai buscar buscar o conhecimento É, Deus, seja muito bem-vindo